Estamos de volta aí ao vivo com mais uma live. A gente deixou de lado aí o The Pedestrian. Foi muito complicado pra mim. Oi, filha. Acordei ali sem querer. Desculpa, tá? Tá bom? E a gente vai de Pantment. É a hora que tá atualizando, né? Vamos lá, Nete. Atualiza aí, irmão. Vamos jogar? Bom, vamos esperar aí, então. Começamos de gira do Xbox. Óbvio. Pantment. Ouvir falar horrores do jogo. Muito bem. Vamos ver se é isso mesmo, se é tudo isso mesmo. Pessoal, hoje é dia... Que dia é hoje? 22? 22 de dezembro. Faltam três dias para o Natal. E vocês estão convidados a cantar jingle bells. Opções. E de uma portuguesa, visuais, gama, áudio. Ok. Ah, acessibilidade. Ok. Controles. No verão interagir. Tá. Deixa eu baixar aqui. Tá muito alto, eu acho. Aí. Aí estamos nós. Quem tá por aqui? Apenas bots. Muitos bots. Muitos bots. Vamos lá? Pantments. Começando. Nunca joguei. Vamos ver o que se trata no jogo. Um, dois, três e... Essa broxada é complicada. Um, dois, três e... E aí? Fontes de fácil leitura. Alô, Jessé? Esse jogo tem fontes de fácil leitura. Entendi. Então eu posso usar as fontes estilizadas ou as fontes de fácil leitura. Leitura. Ah, vamos usar as desilizadas, né? A gente não é míope nem baixa visão. Então, vamos nessa. Agora sim! Começando o Pantment. Cuspi tudo aqui. Vou chamar a galera pra assistir. No princípio... Nossa senhora! Tá em latim. Oscura, aparente. É, não tem como eu entender isso, né? Vamos chamar o pessoal aqui? Vamos lá? Ó, pessoal. Efeito do Instagram. Atenção, hein? Live agora de Pantment no Xbox, direto pra você. Feliz Natal! Dias de Natal com o Pantment. Corre lá, tô te esperando. Agora vamos colocar o canal da Twitch. Olha aí. Twitch.tv. E barra... Paulo, joga mal! Porque algumas coisas são verdadeiras. Sempre, né? Poxa, eu botei errado aqui. Era pra adicionar um... Um único de link. Porque é um texto qualquer. Pronto. Tá, feito o convite no Instagram. Quem não acompanhar é porque é podre. Vou ver pedra. Olha, tem uma parada riscada ali embaixo. O que que é isso? Eu posso apagar o texto? Gente, não sei... É uma borracha. É uma pedra com uma borracha. Eu não sabia disso. Alô! Como assim? E eu sou professor de história. História da impressão. Gente, não sabia disso. Xbox Game Studios apresenta... Ah, do Obsidian. Ok, beleza. Ótimo. Show de bola. Pente, mano. Show. Muito legal. Cara, olha isso. O Gutenberg estaria orgulhoso desse jogo. Ali se dorme bastante. Alchemy. A música? Eu espero que Alchemy não me dê um strike, tá? Se me der também, eu vou recorrer. Vou recorrer a outras vezes, deu certo. Matthew Loyola. Projeto diário. Josh Sawyer. Esses nomes, né? Sawyer. Loyola. É, Sawyer. Parece o Sawyer. Cassi Baguiera. Sacro-Ribre Romano. Germânico. Abril de 1518. É o sonho dele esse. É um sonho. Ah, não vou ler pra vocês. Tchau, 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 tchau. Eu sou esse cara, pelo jeito, né? Ok, somos outros sementes a Deus. Ok, entendi. Oh, legal. Cara, eu acho que Pablo... Pablo Neves ia gostar muito desse jogo, porque ele é formatologia. Vou mandar aqui pra ele um WhatsApp. Ele apareceu por aqui. Quem sabe ele não aparece, né? A gente... A gente... Ou não, a gente tem. Vamos agradecer o sim. Vamos lá. Pablo. Tchau, 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 tchau. Pronto, mandei aqui o áudio pra ele Vou mandar o link da live Tweet.tv Mauro Joga Mauro Porque algumas coisas não mudam, né? Aí Pronto, vamos esperar aí Vem por aqui Então, a piscadeira do abate Nuremberg Parece meio alto o áudio Então, esse é meu objetivo Ir pra Nuremberg Tá bom Eu vou me casar com alguém que eu não conheço? Ok É justo Olha só, Sócrates Eu acho que é uma boa ideia São Grobian É verdade Ó Apenas receio que devo partir Tá bom Padre João Parece João Parece João no caminho, né? Acho que sim, né? Mas eu não sei também Então Obrigado Parece João Adorei o jogo Adorei o jogo De cara, já adorei o jogo Grobian Leve André Com segurança para casa São Grobian Como quiser Vem, seu Senhor Sua Senhor Legal Falou 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 Olha isso Outros tolos Eu sou tolo, então É isso Falou 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 Não deixe ele te fazer de gato-sapato. Ok. Fizeram de novo no meu pé, caralho. Vocês não vão ouvir, cara. Não vão ouvir. Olha aí, não vão ouvir. Desmaiei de dor, talvez? Ou de raiva? Ih, quem é essa? Úrsula? Andy! Três anos, quatro anos. Três anos. Cubarão. Ah, então é esse tipo de jogo. Missões. Vamos ver as missões. Mais um dia, mais algumas páginas para o Abade e espero que algumas para mim. Preciso atravessar a cidade e ir até Abadia para começar a trabalhar no escritório. Nossa, a tipografia é muito bonita. Caralho! Vamos lá. O que é isso aqui? Interagir. Picatrix! Hum, vários livros. Prior Ferenc. Me dá os livros para ler. Isso. Bagunça. Não, vou para a cama de novo. Beleza. Vamos descer. Essa é a Gretner. André. Pronto. Olha o Úrsula aqui. Vamos falar com ela. Tem uma boquinha ali para falar com ela. André. Ok. Nada para cá. Ali eu subo. Eu não quero subir, eu quero ir embora. Opa, quem é você? Clara. Bom dia, André. Você também bem? A tipografia dela é diferente. Será que o dialeto dela é diferente? Ok. Bonita a tipografia. Nossa, bonita mesmo, cara. Ok. Me dê comida então, mulher. Os álbuns. Dos álbuns. Sentei dos álbuns. Hum. Otto queria que ele me convidasse para jantar com ele. Olha! Esteve Eji. Ele na abadia. Nossa, que tipografia bonita, cara. Parece que foi feita a mão, né? Otto esteve aqui. Olha os Es. Tem dois tipos de E ali, ó. Esteve, né? Legal. Sim. Dois tipos de A também. Nossa, muito bom, cara. Aí, Obsidian. Parabéns pela tipografia, hein? Nossa senhora. Estou aqui encantado, velho. O que é isso? Um pacote? O que é isso, mulher? Um pacote. O que é isso? Aqui está Andreas. O que é isso? Ele perdeu a sincronia. Pera aí. Essa pilha, acho que não é muito boa. É, ainda? Não deu certo... Deixa eu trocar a pilha, rapidão, já volto. Ah, deu certo agora. É muito gentil da sua parte, Clara. Muito obrigado. Mestre Andrés, se não for muito trabalho... Ah, muito bem. Quer dizer, poderíamos o quê? Ficar juntos. É muito incômodo se você pagasse... Olha o que ela quer. Dinheiro, mulher. Tudo bem, eu pago. Dois grossos? Eu não sei o que é um grosso, mas a minha quinta série está gritando aqui dentro. Ok. Tá bom. Ok. 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 Deus lhe abençoe Andrés, que São Lucas cuidou de você hoje. Ok. 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 Isso parece muito com a história de Gutenberg, mas o Gutenberg foi de 400. Ok. 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 E você vai gostar. Você tem o... O perfil de que vai gostar de The Pedestrian. Tá? Quando tem que apertar muito o botão, eu desisto. Então, cara, assim... Eu jogo, por exemplo, Overwatch. Eu jogo, ok. Porque é um jogo que, pra mim, é normal. Sempre tem um jogo que a gente joga, né? Um jogo que você joga, tipo, Call of Duty, essas coisas assim. Mas se você quiser um jogo novo, assim, novo, 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 Eu tenho percebido que os Indies Estão me trazendo mais possibilidades, né? Esse não é um Indie porque é pela Obsidian. Então, é um jogo caro. Dá pra ver pela tipografia, Pela qualidade dos Sprites e tal. Mas, ó, The Pedestrian, por exemplo, É um jogo Indie. Monkey Island é um jogo Indie. Aquele outro lá que eu te falei pra ver... Como é que chama? Theme Park é um jogo Indie. O que você me mostrou, Lost in Play, É um jogo Indie. Então, assim, A gente vai cansando Das normalidades E vai querendo coisa nova. Exatamente como alguém... Olha só. Exatamente como alguém Que assiste um filme pelo plot Ou pelo diretor. O teu é CS, olha aí, tá vendo? É exatamente isso, né? Então, depende bastante Do que você quer. Então, um jogo que você joga sempre, Que você acostumou a jogar, Pra mim, Overwatch, pra você é CS. Mas eu não consigo abrir um jogo grande, Né? Tipo... God of War Ragnarok. E me envolver tanto, né? Porque é muito grande o jogo. Red Dead Redemption 2, por exemplo. Red Dead Redemption 2. Eu me envolvi até onde pude. Mas depois cansa mesmo. Então, Jogos pequenos sempre estão aqui No meu coração. Porque são muito rápidos de jogar, Muito fáceis de entender. Aham, beleza. Depois de que, irmão? E aí? Uns erros. Assustador. Assustador. Se tu olhar, Leandro. Dá uma olhadinha aí. Em algumas... Alguns textos, Eles consertam as letras. Olha os S's do Assustador. São diferentes, né? O Dev. Ali, os dois S's do Dev. São diferentes também. Aqui, vamos lá. Vamos bancar o bonzinho. Agora, essa tipografia, Ela não tem acento agudo, né? O pino do I é um acento agudo, já. Depois que eu saí. Ah, não é diferente, ó. É um pouco diferente, sim. O acento. Designer sem designer. Mas, é sério. Dá uma olhada, pô. Aham. Olha o acento ali dela. E o ponto. O pingo do I. Diferente, né? Ah, sim. Eu tô gostando do jogo mais por causa da tipografia do que outra coisa. Diagem, mas eu vou te dizendo coisas lindas no seu livrinho. Meu livrinho? Obra-prima deve ser maravilhosa. Eu espero que sim. Eu não conheço minha obra-prima, mas deve ser... Eu espero que seja, né? Sim, quase lá. Ah, bem. Ó. Você viu ali o terminar? Tinha tembrinar. Você viu? Você viu ali, Helena? Ele consertou pra mim, cara. Minha maneira de pensar, tenho certeza que será inestimável quando estiver pronta. Bem. Tenho que voltar do trabalho. Bom dia, Nabadia, Andrés. No mesmo depois, nós estamos para a ceia. Ok. Hoje não, mas agradeço. Klaus Drucker me convidou para jantar. Claro, por favor, digolar os duplos por nós. Claro. Até mais. Clara. Tu viu, Leandro? Como mudou? Ou não? Cara, é muito legal, né? É muito foda. Fazenda Gert, né? Aqui eu vou embora, né? Vamos embora. Ih, rapaz, o que é isso aqui? Só posso andar para um lado e para o outro. Não posso andar para cima e para baixo. Vovô Peter. Quem é você, Vovô Peter? Clica, porra. Não cliquei, não? Ué. Ai, ficou ruim de novo aqui o negócio. Eu tenho que trocar essa pilha desse controle. Fica perdendo. Quando eu coloco essa pilha, ele fica perdendo sincronia. Pronto. Andrés. Meu nome é Andrés. Meu Deus. O clima se interribe. Essa cidade está na merda desde... Olha, desde meu tempo. Consertou de novo ali o meu. Tão diferente quanto cerveja e mijo. Doido, eu não sei se tem muita diferença não, tá? Mas, ok. Pela base, não nos incomodou muito com nossos costumes. Muita? Ah, mudou para muito. Isso é um sonho, cara. Eu reconhecer uma parada errada e ele mudar para mim. Ele não se importava se fizéssemos uma pequena oferida para o Pérsia, tá? Manter, ó. Manter, vamos mudar, ó. Manter o céu limpo, clima agradável. Matias sabia que Deus estava em nosso coração e mesmo que o nome de Tadema Branca deu os nossos lados. Tem aqui um... Tem aqui um... Um... Tá. Tá. Glossário, né? Cristo? Não é Deus, é Cristo. Tá. A gente se não vai me arremiando. A gente se não se não vai me arremiando. É isso. Que a gente se não vai me arremiando. Mas eu sou o que é que é que é que é o Tadema Branca. A gente se não vai me arremiando. Mais esperto que parece, hein? Olha só, mudou de novo ali. Os santos não foram os primeiros a se cuidar da Tassin. Meu pai sabia disso. O velho Running Camper sabia disso. Aquele maldito abade pode não gostar, mas alguns de nós mantêm as tradições vivas. Abadia? Que os canos de pesta levem ao abade. Caralho, cuzão. Certo. Era aí. Está bem. Deus te abençoe. Show. Nada pra cá. Olha, tem um cara aqui embaixo. Peter? Ah, vovó Peter. Esse aqui é o filho dele, será? Será que é o filho dele? Andreas? Ah, foda-se. Quem é esse bêbado? Ninguém. Vamos embora. Oi. Bom dia, André. Bom dia, Jorge. Ali, Pablo. Estou trabalhando hoje? Estou passando um pouco. Papai ainda está no campo. Eu queria saber por que a tipografia deles é diferente da minha. Será que é porque eu sou culto? Eu sou artista? Eu escrevo? E eles não? Não. Ele bateu uma pedra. Ó, Pedro. Vamos dar pedra ali. Pedro. Vamos dar. Pedra. Enorme com o arado e Deus sabe o quanto eu levei. Para tirar ela do caminho. Você está indo para a abadia? Estou. Estou. Eita. Que grosseria, irmão. Certo. Agradeço a Deus pelos domingos. Por que não tenho que trabalhar? Parece que uma tempestade está chegando, não? Não. Inclusive, a Alexa falou que choveu hoje 10 da manhã. Para quem tem a Alexa, pergunte para ela. Ela falou que choveu 10 da manhã. E até agora não choveu. São 3 e 10. E não choveu. Porra. Fresco. Frosco fresco. Caralho. Isso me deixou muito feliz, cara. Na moral. Viajado demais. Viajado demais. Oxe. Onde você passou seu Wanderjar antes de vir para estar assim? Ih, rapaz. Ok. Escolha uma origem que afetará escolhas do seu personagem daqui para frente. Mantenha o personagem para a nossa escolha. E aí? Basileia. Zürich. Berna e Freiburg. Países baixos. A Holanda, no caso. Ou... Itália. Eu vou passar um anúncio aqui. Enquanto isso, vocês decidem aí o que que eu vou fazer aqui. O que que eu vou fazer aqui? É. 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 Estamos de volta. Estamos de volta. Só um minuto. Oi, tô aqui, minha câmera A A A A A . 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 E aí, Holanda, Itália ou Basileia? Eu vou na Itália, porque Florença, Vendas e Milão tem muito a ver com arquitetura e design. Itália. Itália, Florença, Ponteu, mas Vendas e Milão também. Deixa eu pegar aqui. Itália não me surpreende que seus sentidos sejam afetados. Você passou tempo demais lá embaixo. Oxi! O que é isso, irmão? Se você tem o suficiente nessas montanhas, você sentirá o cheiro... O cheire... Cheiro... Cheiro... De uma tempestade chegando. Bom, eu não sei vocês aí do chat, mas eu sinto cheiro de chuva chegando. Sinto também cheiro de barata e cheiro de formiga. Então, acho que depende muito da pessoa. Tá vendo? Tá vendo? Alice. Fofinha. Quanto tempo isso vai levar? 10, 15 anos? Caralho, cuzão. Eu sei que eu não tenho tempo assim, que dirá o cara. Ai, ela arregalou o olho, ela. Esse tempo, tempo, tempo. Tempo todo, na internet final. Estudei, caralho. Oxi. Empresário, malandro, artesão, pedonista. Vem cá, filha. Vem cá, filha. Aparece aqui para o pessoal ver você. Aqui, ó. E aí, Alice. Ali, ó. Ei. Fala com o pessoal. Oi. Oi. Tá bom. Pode ir lá. Fofinha. Ó, Leão. O que eu escolhi aqui? O que eu escolhi aqui, Leão? Diga aí para mim. Eu era o quê? Hedonista, artesão, rato de biblioteca, malandro ou empresário, Leão. Escolha aí para mim. Escolha aí para mim. Se eu fosse escolher, eu escolheria artesão. Mas eu não sei. Vou deixar no chat aí. Deixando no chat aí essa definição aí que não é minha. É de vocês. Digo aí. Malandro. Ok. Mimia, lembrando que o rapaz é uma travessura e diversas brigas. Ah. Muito bem. Brigas de rua são antigos por esse tempo na Avenida Cidadania. É só uma coisa de diversão mesmo. Parece uma maneira estranha de passar o tempo, Andrés. Andréas. Olha lá. Enfim. Preciso... Ih, não gostou. Não gostou de conhecer um malandro. Não gostou. Eu arranquei aquelas pedras sozinho. Aquela pedra aí. O papai já estava dizendo como se estivesse falando demais. Seu pai é o Peter? Ou é o vovô Peter? Entendi. Calma aí. Ah, o pai dele é o Peter. Esse cara é o pai dele. Para a cidade! De novo... Pera aí. Deixa eu mudar a pilha do controle. Ele falhou de novo. Calma aí. Pera aí. Só um minuto. Pera aí. 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 Pronto, troquei aqui, beleza, fazenda Gertner, não é pra que que eu vou, pode ser pra cá, Andris, quem é Andris, você tem um momento para me dar uma mão, não, mas eu dou, incrível, tenho muitos ferros no fogo, enfim, ou melhor, sapatos, ferraduras, eu contei mal quanto eu coloquei, agora eu preciso de uma mão, se nós vamos a enriquecer, não vou conseguir tá bom. Bate. Ok, foda-se, cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? Já pensou em ter um filho? Isso é provavelmente um tópico para outro dia. Não quero mais, mas eu tenho, ok, muito obrigado. Me dê dinheiro que eu faço serviço para você, vagabundo. Isso. Tá bom. Nada pra cá, então vamos pra cá. Martan, por favor, pode me ajudar aqui? O que você quer? Estou de olho nelas. Nelas quem? Nas oveiras ou nas garotas? Parece muito com ficar parado com fazer nada. Hã? Ah, sem fazer nada, tá. Martan, pelo amor de Deus. Nossa, de novo meu controle perdeu a 5.000. Ai, que saco, cara. Não era pira, então? Será que meu controle está defeituoso? Defecto. Será? Ajude sua prima! Ih, não deu certo aí, ó. Ai, agora deu. Não, não deu. Ó, ficou piscando aqui, ó. Ó, agora deu. Ah, bom dia, André. Desculpa, uma das barras de cereal... De cerca? Uma das barras de cerca caiu. Deve ter que continuar pulando. Ok. É, ovelha é demais, macho. Martan, essa idiota! Vai ajudá-las? Cuida da sua vida, imbecil. Martan! Já chega! E André, deixa a disciplina com a minha mãe. Ih, rapaz! Ah, vejam, tem uma coisa assim na casa dos Steiner. Steiner Ware! Steiner Ware! Steiner Ware! Quem é aquele no cavalo? Parece rico! Olha o cara quer roubar o cara! O que? Hã? Rão? Jesus, Rão! Não vejo o sortudo nervoso. Desde o casamento do Peter e da Clara, quando Johan abaixou as calças. O que? Acabou isso aí, Marta. Ele parece bastante rico Ok Pelo menos não vai na vida Fique longe de problemas O que foi? Tia Hedy Não acha que temos muito Eu acho Eles tem uma porrada de ovelha fora do lugar Andrés, não importa eles seguirem em frente Com as perninhas magricelas? Precisamos Dar um jeito Nessas ovelhas É claro Até mais, bando de trouxa Ih, boa sorte Ih, rapaz Consigo passar por aqui já? Aqui eu subo Subo Aqui nada, né? Pra mim Posso descer aqui? Posso Não posso? Não Não desço Ai, cara Que saco isso, viu? De novo Falhou aqui a parada De controle novo, rapaziada Se inscreva aí Pra poder comprar controle novo Dá 400 conto um controle Cara, demais Calma aí Deixa eu conectar ele aqui Piscando Pronto Vambora Bom dia, Andrés Como estão as coisas? Ah, tá Bom dia, Klaus Novos na Abadia E mais algumas horas Pra trabalhar na minha obra-prima Ok É bom ver isso Ainda virá para a Seara Hoje à noite Marie e Bert Adorariam vê-lo Muito bem Ah, eles são alemães Não sabia que o padre Thomas O deixava reproduzir Livros em italiano É verdade Não faz sentido Eles são alemães Ora, Andrés Não é tão rigoroso Sei que eles são Estratando por pessoas de Tipografia desleixada Não há nenhuma outra opção Que um designer Possa escolher Quem não seja essa Eu vou botar essa aqui Bem, Nilo Nós temos luz de levar Dias de prescrição Uma única página Para uma arquiva Maler Artista Por mais alguns meses Depois mestre Aí, ó Carteirada Ótimo Então pode levar Uma semana Para uma única página Para uma única página Para pagar o dobro Por isso É, é verdade A presidência estuda Não é isso Agora está pensando Com o verdadeiro artista Pena 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 Que você, meu amigo É apenas um tipógrafo Seu vagabundo Então Nossa, cara Isso é muito bom Alô, Yuri Bem-vindo à live Amigo Isso é muito bom Cara Olha aí É claro Obrigado Nossa, muito legal Cara Ai, gente Deus abençoe Mestre Maler Espero que esteja Sendo uma boa semana Obrigado Padre Estou sim Eu gosto de subir Na colina Obrigado Obrigado Eu posso Simplesmente Cancelar Essa conversa Não vou Ótimo Ótimo André 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 Não me lembro De ter visto você Na missa De domingo De manhã Porque ele é ateu Talvez Você entende como é O presente para a sua salvação Receber a caristia É o caristia, não é? Eita Vou expirar Isso aqui Alô, Yuri Obrigado pela inscrição Doze milênios, meu amigo Você comigo aqui Um ano já Já nasceu nosso filho Qual o nome dele? Danda MR Para os tipógrafos Para os tipógrafos Era uma respeitada Não entendi Como assim É de andar? É isso? Não sei também, tá? Para os tipógrafos Eram mais respeitados Hoje eles são Na época Acho que não eram não André Você acha que gosta de dizer Essas coisas boas Boas As pessoas Para fazer ali A igreja Ih O meu controle Pifou de novo Minha nossa Que dia Abençoado Para receber Um visitante Tão ilustre Para mim Os tipógrafos Ah, sim É verdade Dandara Ou Danda MR Não sei se é Dandara Tá Mas Parece que sim, né? Mas aparentemente Não Não consigo Não consigo Agora deu Nossa Que chato Isso No meu controle Cara Pronto Ok Mestre Mahler Esse é Lorenzo Lorenzo, né? Barão Hot Vogel Um grande senhor Portas na rural Perto de Worms Que bom te ver Padre Thomas É bom ser lembrado Com afeto Seria ótimo Se todos os vizinhos Fossem Igualmente Acolhedores O que é curioso Viu Dandara MR Que esse jogo É feito Especificamente Com tipografias Maravilhosas E eles tiram Um olho Com os tipógrafos Né? Bem Pois é O que é de volta Na nossa cidadezinha Minha esposa E hoje Estamos voltando De uma viagem A Veneza Passamos alguns Dias em Innsbruck E foi Terrivelmente Monótono Quero ver As cidades Alpinas Têm seu charme Olha que bonito Esse M Parece um W Né? Ah, era um W Mas o lugar Estava vermelhando De nobres Para a dieta Dieta imperial Correza Você ouviu? Ah, brevemente Mas ele estava Posando Para um retrato A ocasião Maravilha Não quis incomodá-lo Nem ao pintor Ah, como é Veneza, meu senhor? Eu morei lá Alguns anos Ah, fascinante Bem, os judeus Da cidade Agora vivem Em seu próprio Bairro Nossa Segregação Isso é muito Errado Ué Isso em particular É um deus Ok Sem ofensa Padre Padre ou padre? É claro Enfim Minha esposa Queria ficar Um pouco Vim um pouco mais Um pouco mais Em Innsbruck E eu decidi Ir na frente Para fazer uma visita Kirsal Hum Entendi Ouvi dizer Que o padre Matias morreu Um pouco depois Deu deus Visita Uma grande perda Para o avadi Para todos nós É verdade Realmente Por sorte Recentemente Me deparei Com uma cópia Da história Tass Hã? Tass Jai? Tass Fiai? Que estava lendo Durante minha última Visita Não sei que letra É aquela Tassiai História Tassiai Padre Matias Esperava encontrar Uma segunda cópia Para corroborar O conteúdo Da primeira Contém alguns detalhes Aficinantes Não Aficinantes Muda Pronto Sobre a história Deu lugar Receba que eles Possam até causar Um certo escândalo He 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 Ah sim Hum Mas eu devo Ver a tempos Vendo para o dia Passado De Tassim Mais tarde Eu encomendei Um ano Escrito Abadia Por meio do Padre Gernot E vim verificar O progresso Hum Ah meu senhor Se veio ver Se eu Se vi Se eu Anscrito Deve falar Com o jovem Mestre Mahler Olha Sou eu É uma Reconhecê-lo Aenal Sou mais Pati É uma Reconhecê-lo Aenal X Viajante De Nuremberg Nos Próximos Meses Ele ajudará No Scriptorium Olha Que X Bonito Olha Que X Bonito Cara Nos Próximos Meses Ele Ajudará No Scriptorium Da Abadia Nossa Que X Bonito Puta Merda Caralho Com a gente De Nuremberg Trabalhando Em Um Scriptorium Da Abadia Em 1518 Precisamos Conversar Andréas Quero conhecer Sua história Agora Mesmo Bem Certo Seria uma honra Boa Demais Aqui Claro que não Falarei com o Abade Se ele reclamar E se mesmo assim Ele continuar Atormentado Falarei com o Príncipe Bispo De Fraze Um grande Amigo meu Eita Carteirada Venha ser na Abadia De Nói Quero convidá-lo Para a mesa do Abade O Abade Me convidou? Óbvio que não Padre Thomas É verdade Eu Excelente Não sei mais tarde Pronto Me Klaus Vou desmontar Vai em frente Leva os cavalos Para a casa de Hospitiz da Abadia Ok Coisa com o Mestre Mahler Eu te encontro Hum Vai rolar um beijo Uma coisa assim Peraí Será? Oh câmera Tô aqui Ó Tô aqui ó Olha como ele tá falhando Oi filho O que é isso? Ah um chocolate? Posso comer um pouquinho? O que é muito bom o chocolate? Ah Obrigado Obrigado Ok Tô aqui ó Tô aqui ó Eu estudei com o Martinho Nutero. O que? Eu estudei com Martinho Nutero? Hum, tá? É verdade. Concordo com ele. Aham. Ok. Ricas, gente, para ter me fornecido todos os livros que todos conseguiram sonhar. Hum. Hum. Ah, esse X. Esse X é muito bonito, cara. Puta merda. Na moral. É feliz? Ah, feliz, né? É. Doutorado? Vamos mudar a tipografia. Ele está falando de outra maneira agora, né? Outra tipografia. Olha só. E aí? Qual que é a minha área de estudo? Medicina, Lei Imperial ou Teologia, rapaziada? Tem sido aí para mim. O primeiro comentário vai ser o que eu vou escolher. 3, 2, 1. Mandem aí. Mandem, 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 mandem! Então, eu vou escolher um vídeo. Deuze. E aí? A minha parte. Eu vou escolher um vídeo. E aí? O que é a minha parte? Deuze. E aí? Eu acho que não tem mais ninguém no chat, né? Espero que eu estou vendo aqui. Respondam! Um, dois ou três? Qual que eu escolho? Um, dois, três. Medicina. Obrigado, Andamir. É verdade. Ih, uma camponesa. Rezado para que nunca mais desça as caras por aqui. Ixi, que diabo é isso daí? Maldito seja, Lorenz Rothvogel. Os cães de pesta rasgando em pedaços seriam vestidos bons demais. Cara, a inclusão. Eu concordo com você. Mas a gente tem que saber por que elas te odeiam, brother. Eu não ia dizer nada. Eu não ia dizer nada. Padrível. Bom, se eu era médico, se eu fiz medicina... Eu acho que... Nada vai vir uma coisa com a outra. Orador. Hum, seria bom, né? Orador. Se bem que... Ocultista. Ah, meu irmão, aqui é legal, hein? Necromancia. Ocultista. E vários ritos e cerimônias mágicas. Céus e terra... Não, esse aqui é astrologia. Esse aqui é Olavo de Carvalho. Eu não sou Olavo de Carvalho. Rapaziada. Um ou quatro? Um, dois, três ou quatro? Esse aqui não. Esse aqui não. Mas um, quatro, três, dois, um. Um a quatro! E aí? Esse não porque eu não sou terraplanista nem olavista. Tá? Apesar de acreditar em signos... No jogo eu não sou essa pessoa. No jogo eu sou ateísta. Ocultista é legal. É verdade, Zandara. Dona da MR, perdão. Lógico, ocultista. Vamos lá. Vamos jogar um dado aqui. Uma, uma... Não tem moeda. Eu tenho uma... Uma folha. Aqui. Então... Ah, não dá pra saber porque era transparente. Foda-se. Aqui, ó. Eu tenho esse controle aqui. Tá? Então... Se vier essa frente, eu vou de Ogultista. Se vier a traseira, eu vou de Lógico. Tá? Vamos lá. Um, dois, três e... Lógico. Lógico, então. Esse meio que o ocultista é mais legal, né? O ocultista é mais legal. O ocultista é mais legal. Vamos jogar o ocultista. É isso! Ocultista! Esotérico. Esotérico. Ih, rapaz. Virei um Olavista. Hã? Como assim, hein? Esotéricos. Testos místicos. Livros sobre alquimia. Invocação de espíritos. Adivinhação. Puramente acadêmico. Claro. É claro. Eu posso ler o Andrés como minha voz de vilão. Vamos ler. Comecei com o Corpus Hermeticum de Ficino. E meu interesse só se aprofundou a partir daí. Muito interessante, Andrés. Eu vou arranjar tempo para falar mais com você sobre esse assunto durante minha estadia. Ih, meu controle pifou de novo. Nossa, eu estou ficando nervoso com isso, cara. Preciso comprar outro controle? Preciso botar no cabo? Não sei. Não sei. Ou esse controle pode jogar no lixo? Não sei também. Vamos ver aqui. Não. Deu. Não deu. Deu. Não, não deu. Deixa eu ligar aqui de novo. Agora deu. Como quiser, meu senhor. E seus outros estudos, houve mais alguma coisa em que você se destacou? Vamos lá. Lógico. Lógica, geometria e aritmética. Muito interessante para o artista, o Organon de Aristóteles foi a base do seu sugo? Sim, o Organon e Lógica e elementos de Euclides em geometria, mas os últimos séculos produziram novos textos maravilhosos sobre Lógica. Pedro Abelardo criou a base da filosofia escolástica e estabeleceu a primazia da obra de Aristóteles. O inglês William de Ockham nos deu o Sistema Lógica, argumentando o nominalismo contra o realismo contra o Sistema de Ockham é bem legal, se você puder ver ou assistir ou pensar sobre isso, é muito maneiro. É claro, Tomás Jaquino nos deu as ferramentas para empregar fé e razão na busca da verdade. Todos os monjos e frades, é claro, muito trabalho para forçar Aristóteles a se encaixar na visão que a igreja tem da... Como assim, porra? Encaixar Aristóteles na visão da igreja? Não, isso faz nenhum sentido, porra. Isso é tão errado assim? Questiono que esses grandes homens tivessem sentido que lutar por Lógica e não ir para a igreja... É, aí não dá. Se você decreta uma parada, não tem como, né? Ele morreu? Hum, o cara paga para a igreja, olha lá. Ok. Ok. Uma boa resposta. Hum, barriga, nós já um ano, pensei em passar por aqui para verificar o progresso. Caraca, um ano, um ano escrito, porra, um ano. Aqui, peraí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu preciso, eu preciso parar aqui. Em 1518, já existia impressoras com a parada do Gutenberg, então, para ele encomendar manuscritos, isso não vai me dar sentido, cara. Mas, ok, é um livro de orações com a instituição, ok. Irmão Piero aqui está desenhando. Quão venerável? Corec. Ares. Ah, tá. Ares. Ah, alô, Alex! Pronto. Vamos ver, então. Miklaus Esse jogo parece muito doido Muito texto, né? Muito bom Ih, as fleiras Pra iras Incomum, por quê? Peraí, não é que seja incomum É porque esse lugar não deveria estar aberto É isso Monges e freiras que vivem lado a lado Não podem se comportar Tá sugerindo o que? Que eles vão se pegar É isso? Esse maluco é esquisito Olha o padre Barão do Sim O Barão Rothvogel Que maravilha vê-lo aqui novamente Cara, muito legal que eles têm A tipografia Tipografia Oh meu Deus Como é que é o nome? Uau Gótica Corfia gótica Lembrei Sim Sim, quer dizer Não Não está Não Não está Não será Não será problema Você quer vê-lo agora? Eu acho que sim, né? Pegor Caralho Esse cara é muito espaçoso Ok, vamos lá Para o escritório Rapaziada, é o seguinte Eu preciso sair agora Tá Vamos lá Com isso aqui É A gente volta amanhã então No caso A gente pode Eu dropei The Pedestrian Eu acho que vou continuar só com o Pentium Parece mais interessante Inclusive tem mais história Para a gente interpretar Fazer roleplay Aquela coisa toda, né? Mas é isso Obrigado a quem veio Obrigado a Leandro A Elson Obrigado a Yuri Obrigado a Dandar Eu até agora não sei Se você é Dandara Mas se for Me avise Ou Daniel Também não sei Nunca sabe Então é isso rapaziada Obrigado a todos A gente se vê Na próxima Beijos E até mais Tchau, tchau 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 Tchau